E aí maravilhosos e maravilhosas, aqui é Lorena Simpson e eu vou contar pra vocês o meu top 3 de filmes preferidos do Telecine. Em terceiro lugar eu fico com o desenho, que eu amo o desenho da Moana, porque ela é uma defensora da natureza e eu também sou defensora da natureza e o filme é muito lindo. Eu sou Moana de Motonui, vou navegar pelo oceano e salvar a minha ilha. Em segundo lugar eu fico também com o tema da natureza, mas Into the Wild ou Na Natureza Selvagem é um filme lindíssimo, que fala de alguém que está muito cansado da civilização e dessa pressão das cidades e vai para a natureza selvagem. Eu não quero nada, só essas coisas, 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 coisas. É muito bom. E o meu primeiro da lista é da série Divergente, é o primeiro filme. Everyone is tested to determine who we are and where we belong. E eu tenho uma frase depois de assistir esse filme, é não tenha medo de se lançar no escuro, quem sabe um forte te esperando lá embaixo, né? Esse é o meu top 3 do Telecine, estão todos os filmes disponíveis no Telecine Play, vai lá, assiste e curte. Um beijo! Um beijo!